O que está fazendo, Sr. Duque? Alice! De novo não! Para com isso! Eu já não pedi mais de mil vezes pra você não me assediar assim. É que o senhor fica sempre tão sem graça que dá vontade de te provocar ainda mais. O senhor trate de se animar. Isso não vai me animar! Parou e começou de novo! Alice! Para com isso! Pode não parecer, mas eu sou homem! Bem, e se eu cair em tentação e tocar em você? Então o senhor quer me tocar? Para de brincar comigo!